Paranô, eu vou achar da meua corna Seu é canada já Mas a dor, a dor, a dor, a dor, a dor O que eu estou achando, que eu estou achando Que eu estou achando, que eu estou achando Que eu estou achando, que eu estou achando Solé é Calle 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 é carry por a dor Paranô, eu vou achar da meus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL